E aí, gente, olha a cor desse pink vibrante, olha isso, sem filtro, tá? Essa é a cor real, ele é um pink maravilhoso, olha que lindo, olha esse decote, aqui dá pra você usar ciganinha também, se você quiser, tá? O bom dessa manga é que você ajusta, e detalhe, ele tem bolso, gente, o bolsinho invisível, tá vendo que não altera o quadril, o nosso bolso? Porque nosso bolso é perfeito, ele é 100% algodão, então é um tecido perfeito, fibra natural, olha, forradinho, super midi, o lançamento dele é quarta, meio-dia, do PP ao GG, pronta entrega, gente, simplesmente encantada. Ó, tá vendo que embaixo ele tem o desenho da lese também? Isso é um detalhe muito perfeito, gente, muito maravilhoso. E olha, como é uma lese de algodão de partinho, tá vendo? Tem essa textura de algodão perfeita, olha essa cor vibrante, ixi, maravilhoso demais. Quem não tem uma lese ainda tem que ter, porque é um frescor, lese viscosa, gente, tem que ter, tem que fazer parte do seu guarda-roupa. E olha, como é uma lese de algodão, tá vendo? Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Tchau, tchau.